alô galera bom dia bom dia todos pessoal hoje estamos de volta e com mais um vídeo com mais um comentário com mais um assunto sobre pássaro e o tema de hoje pessoal vai ser assim ó remédio para seu galo campina cantar qual remédio você pode dar seu pássaro cantar o seu galo campina cantar isso serve para todos os passos não só para galo campina mas eu vou botar como galo campina foi o que eu vi no determinado canal no youtube porque pessoal eu faço vídeo no youtube e eu acompanho outros canais para saber o que as pessoas estão conversando para saber o que o que o que está se passando na rede e o cara está falando de remédio para fazer seu pássaro cantar será que existe isso não sei vamos ver junto mas eu quero mandar primeiramente um abraço a todos os inscritos do canal a galerinha que está sempre nos ajudando o nordestino dica de curió criatório de fibra de corelo a galerinha que está aí com a gente um super abraço para o elias diamante pessoal quem não conferiu confere lá o canal do elias diamante beleza o cara aí firmeza total e está trazendo novidades para todo mundo beleza então vamos lá esmaga logo esse like aí se escreve e vamos lá qual remédio você pode dar para seu galo campina cantar qual remédio você vai fazer o seu pássaro cantar será que existe isso será que tem um remédio que forma mágica será que esse remédio é a vitamina é será que esse remédio é a água de açúcar aquela água de que o pessoal dá para o beija-flor será que tem realmente um remédio que folgueia seu pássaro que ajuda ele cantar pessoal primeiramente vou falar no meu ponto de vista ele é tá meu minha perspectiva sobre esse assunto pessoal se seu pássaro ele tá calado ele tá lá calado você vai dar o remédio ele vai cantar da noite podia pessoal não existe isso não existe esse ser esse remédio mágico que vai fazer sua ave cantar o que que existe sim pessoal é a paciência e o respeito para com sua ave se você tiver paciência o melhor remédio para o seu pássaro cantar na minha opinião é a paciência se você tiver paciência e você compreender que seu passo não está no período de cantar ele não está no momento certo de cantar ainda e você tratar ele com comida boa passeio banhos na hora certa ele vai cantar agora existe sim remédios que vai auxiliar como que é isso ele é o pássaro já tá cantando o pássaro já tá fogueando já tá piano aí você dá vitamina é lógica aí vai ajudar o pássaro a se preparar para se reproduzir mas ele já tá cantando né porque ele vai cantar por causa do remédio não beleza então fique a dica aí quem quiser mais tirar alguma dúvida deixe nos comentários que eu vou tirar para o vídeo não ficar muito grande eu gosto de gravar pessoal vídeo curtinho que é um assunto rápido e fácil para você poder ver a nem todo mundo tem internet boa então às vezes é um cara para um vídeo de 12 minutos não carrega então é rápido e mais fácil então esmaga o like aí e tamo junto um abraço a todos